Olha, cheia de areia. Pegou areia e jogou tudo. Não é para pegar areia do chão. Olha o seu cabelo. Olha o ombro. Não pode. Não pode jogar areia, hein? Não pode. Vem aqui para a mamãe tirar essa areia. Vem. Tchau. Tchau. João Vitor. Cadê você? Vem cá, Isadora.